Lição 2 Juvenis Título, Os Filhos de Noé Verso para decorar O Senhor disse a Noé Entre na arca com toda a sua família, pois vejo que de todas as pessoas na terra, apenas você é justo. Gênesis 7, verso 1 Mensagem central Deus nos usa para influenciar positivamente os membros de nossa família. Referência bíblica, Gênesis capítulo 7, dos versos 1 a 13 Vamos à história. Ao construir a arca, Noé fez tudo o que Deus ordenou, seguiu exatamente as orientações dele. Além disso, continuamente falava a todos sobre o grande dilúvio que estava para ver. No entanto, o trabalho mais importante de Noé era ser bom marido e bom pai. Deus era seu melhor amigo e entre seus melhores amigos na terra estavam a esposa e os filhos, Sem, Can e Jafé. Como ele os amava, ficar com eles era a alegria de seu coração. Eles eram uma família bastante ocupada. Enquanto espalhavam o betume ou procuravam a melhor tora de madeira, qualquer um poderia ter certeza de que a família de Noé estava reunida. Onde quer que os filhos estivessem, Noé estava sempre por perto, encorajando-os e ensinando a eles o caminho de Deus. Sem, Can e Jafé cresceram em um mundo como o nosso, em que a violência estava espalhada por toda parte. As pessoas faziam qualquer coisa por prazer, não respeitavam a Deus ou sua lei e o egoísmo governava seus interesses. O errado era visto como o certo e ninguém dava importância para o que era realmente certo. As pessoas tinham se entregado tanto a Satanás que não queriam nem saber da vontade de Deus. Esses três rapazes tinham que tomar decisões assim como você e eu. Não estavam automaticamente salvos do dilúvio, simplesmente porque o pai deles era Noé, o construtor da arca. Cada pessoa, não importando quem seja ou onde esteja, tem que decidir de que lado está. Do lado de Deus ou do lado de Satanás. Não há uma terceira opção. Não é possível ser neutro. Deve ter havido momentos na vida de Sem, Can e Jafé, em que tenham imaginado que seu pai estaria indo longe demais. Contudo, o amor e o cuidado do pai por eles testemunhavam poderosamente acerca do amor de Deus. Eles viam que a decisão mais correta seria seguir a vontade de Deus. E você, qual é seu testemunho para com sua família? Você testemunha contra ou a favor de Deus a cada instante e cada dia? Na família é muito mais difícil testemunhar em favor de Deus. Todas as famílias podem conhecer o que há de melhor e de pior entre seus membros. Todos têm momentos bons e ruins. Algumas vezes, as pessoas descarregam irritações e frustrações sobre os familiares. Infelizmente, alguns chegam a falar com seus pais, irmãos ou filhos de um jeito que jamais ousariam falar com qualquer outra pessoa. De que maneira sua vida pode ser um testemunho positivo à família? Cada dia, diga algo como Obrigado Jesus por minha família. Neste dia, quero refletir teu caráter para eles, mas não posso fazer isso sozinho. Por favor, dá-me poder para seguir os planos que tens para mim, não importa o que aconteça ou onde quer que eu esteja. Amém? Preste atenção no recado que a lição traz para você. O lar em que os membros são cristãos corteses exerce grande influência para o bem. Outras famílias notarão os resultados alcançados por um lar assim e seguirão um exemplo dado, guardando-o contra as influências satânicas. Os anjos de Deus visitarão com frequência o lar em que a vontade de Deus predomina. Sobre o poder da graça divina, esse lar se torna um lugar revigorador para os peregrinos enfraquecidos e fatigados. A fé que opera por amor e dá sentido à vida serve de leme, direcionando toda a família. Sob a santificada influência desse lar, o princípio da fraternidade estabelecido na palavra de Deus é mais amplamente reconhecido e obedecido. Esse texto está escrito no livro O Lar Adventista, página 24. Fique agora com a atividade da semana. Se preferir, imprima, responda e mostre ao seu professor. As imagens a seguir é do seu devocional semanal. Faça com muita atenção. Deus te abençoe. Deus te abençoe.